Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análise e palpites para o futebol. Deixa eu ligar essa luz aqui, porque senão vai ficar escuro aí, moçada. Fábio faz ao vivo, eu não vou começar o vídeo de novo, né, cara? Vamos ligar essa luz aqui para ficar bonito para vocês. É isso aí, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar dos jogos de futebol do dia 16 de fevereiro, quarta-feira. Quarta-feira de Champions de novo, mas na minha humilde opinião, como eu sempre costumo dividir com vocês aqui para a galera que segue o canal, as melhores oportunidades não estão na Champions, né? Afinal de contas, todos os sites de apostas, todo o mercado está de olho nesses jogos e é muito difícil se encontrar oportunidade de erro de mercado. Isso não quer dizer que não dê para ganhar dinheiro, mas erro de mercado, que é onde a gente deve focar para tentar ser lucrativo no longo prazo aqui nesse mercado, é difícil se encontrar em jogos deste tamanho, então nós vamos também, eu vou dar a minha opinião, ontem eu não dei, me cobraram, eu vou dar a minha opinião sobre os jogos da Champions, mas eu vou falar muito de Inglaterra, vou falar de Itália, Série B de novo, vou falar de México, vou falar... E vamos começar, na verdade, uma passadinha pela Turquia. Tem que botar na tela os jogos, Thiagão, é isso aí que nós vamos falar hoje, ó. Isso aqui nós vamos falar hoje, tá? Então vamos começar pela Turquia, um jogo interessante entre o Menem Spor, que é um time intermediário, mais para baixo na tabela, né? Olha lá, está na zona da degola já, contra o Ankangaru Ku, que é o líder da segunda divisão da Turquia. Mas olha só, assim, primeiro, antes de mostrar as odds, eu vou mostrar quem são esses dois times, né? O Ankangaru Ku é o líder e o mandante é o Menem Spor, mas quando a gente olha ele dentro de casa, o Menem Spor, ele não é tão ruim assim. Vejam só, nos últimos cinco jogos ele não perde, ele é um time bastante resiliente em casa, ó, 2x2, 0x0, 0x0, 1x1, e ganhou de 2x1 do Adana Spor. Quem é o Adana Spor? O Adana Spor é o oitavo colocado. Então, assim, fora de caso, o Ankangaru Ku, que é o líder da competição, ele vem de três vitórias, ele perdeu o Don Tino, 2x1, tomou 2x0, ganhou de 2x0, ganhou de 2x1 e ganhou de 3x0. Ele é um time que ganha com volume de jogo, ele não é um time que fica meio segurando o jogo lá, quando joga fora de casa. O que o mercado está me dando de precificação aqui? Ele está me dando 2x0, não, está estranho isso aqui, na verdade, olha aqui, ó, essa odd aqui da Unibet deve estar errada. Deixa eu confirmar um negócio aqui, porque deixa eu ver aqui a odd da Pinnacle para esse jogo, porque está meio estranho isso aqui. Eu estou vendo essa odd da Unibet, será que está atualizado ou não está? Por isso que confiar no Flash Score aqui, às vezes, é complicado, né? Mas vamos tentar buscar essa odd aqui, porque é o seguinte, o que eu acho desse jogo? Eu acho que essa odd a 1,50 e poucos está muito baixa. Eu vou mostrar para vocês por que eu acho que ela está baixa. Por causa do seguinte, ó, quando a gente, deixa eu só confirmar aqui, né? Porque senão a análise já sai errada, né? Porque tem uma odd bagunçada aqui, ó. Odd da Pinnacle é 1,55, é isso mesmo, handicap asiático de menos 1, tá? Handicap asiático de mais 1 para o da casa, olha aqui, ó, tá? Então é o seguinte, o que eu acho? Vamos ver quantas vezes o Memen Expor, já vimos aqui, né? Quantas vezes o Memen Expor toma de 2x0 em casa. Qual foi a última vez que ele tomou 2x0 em casa? Foi lá em agosto do 1, o Memen Expor, provavelmente nas primeiras rodadas, né? Dessa temporada, isso aqui já foi na outra temporada. Inclusive, é, aquilo lá é outro confronto. E quantas vezes o Cangarucu mete mais que 2x0 em casa? Meteu na última rodada, ganhou do Bolo Expor, aqui foi 1 gol, aqui foi 4. É, é, assim, eu queria confiar nesse time da casa, tá? Eu queria confiar no Memen Expor para segurar esse mais 1, mas tá com o cara, olha aqui, né? Olha aqui, Adan Expor, Bandira Expor, Buruz Expor, Denis Exporqueigo. É que o Ancagorucu, eu acho que realmente tá sobrando, né? 48 pontos, 1, Rani Expor, Eros Urum, já tem tudo 42, né? Eu acho que a melhor opção é a gente ir para os gols aqui, gente, né? Como é que tá o over 2,5 aqui? O over 2,5 aqui tá 1,93. Eu acho que a melhor opção é ir para os gols aqui. Eu vou de acima de 2,5 gols na Turquia. Quem quiser esperar o live e pegar um e-mail ao vivo e tal, pode tentar. Não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto aqui de dar minhas sugestões pré-live para não ter que ficar acompanhando o jogo para quem não pode. Então, pré-live eu iria no 2,5. Né? Assim, o Memen Expor, ele tá segurando os times, mas... Quando ele joga com times melhores, que é o caso do Che Ketunguru, Baliga Expor, do Samus Expor, é tudo... Esse jogo under aqui, ó, Bandira Expor, Buruz Expor, Denil Expor, é todos os times lá de baixo, ó. Denil Expor, Buruz Expor, cadê o Berdins Expor aqui? Berdins Expor... Tá, aqui é um time mais de cima, né? Mas o... Tá, cara, eu não lembro, assim... Ah, é jogo complicado, tá? Jogo complicado, assim... Jogo complicado. Difícil esse jogo na Turquia aqui, cara. Eu vou pro 2,5, tá? Eu vou pro 2,5, eu não vou ficar em cima do muro aqui, não venho aqui pra ficar em cima do muro, vou pro 2,5 aqui, vou pegar 3 gols aqui, nesse jogo do Ankaraguku, né? Até porque é o seguinte, ó, o Menem Expor não pode vacilar muito, ó, não pode vacilar muito, porque se ele... Olha aqui, não, para aí. Aqui, ó, classificação, ele tá na rabeira aqui, né? Tá na rabeira. Vou pros gols, tá? Para de enrolar. Vou pros gols. Benevento e Ascoli. Aqui eu vou no andante. Benevento, 3x1, 1x1, 2x0, 0x0, 1x1. Eu gosto muito desse time do Benevento, tá? Dentro de casa, olha aqui, perdeu do Frozinone, mas ganhou do... 4x0, 2x1, 3x1 e 0x0 com o Parma. E o Ascoli fora de casa? O Ascoli fora de casa incomoda, ó. 0x1, 1x2, 2x0, 2x4, 3x1. Aqui é gols. Que é gols ou mandante. Olha aqui, 2.7, 2.5. Vamos pro 2.25 aqui, quer ver, ó. Over 2,5 gols. A 1,86. É isso aqui. Ambas marcam também, deve bater com uma certa tranquilidade. Opa! Opa! Aqui tá melhor, hein? Mercado não confia no gol do Ascoli? Não, mas só um pouquinho, ó. 3 gols, 4 gols, 0 gols, 2 gols, 1 gols. 1 gol, 1 gol, 2 gols, 3 gols, 1 gols. Opa! Só um pouquinho. Dos últimos 10 jogos, o Ascoli só não fez gol no Citadela. E o Benevento, quando joga em casa, o Benevento, quando joga em casa, não tomou do Parma, tomou do Monza, do Pordenone, não tomou do Redina, tomou do Frosinone, tomou do Breccia, não tomou do Cotienza, não tomou do Perú. Cara, eu acho que vale a pena, assim, ó. Eu acho que vale a pena se ambas marcam, hein? Não gosto muito de ambas marcam, né? Eu prefiro ir pro 2,5 aqui, mas só se o jogo ficar no 2x0. Eu não acho que esse jogo fica 2x0. Eu vou pro 2,5 gols aqui também, em Benevento e Ascoli. Crotone e Breccia. Aqui eu quero ir pros gols puramente por estatística, mas o Crotone é a minha pedra no sapato na Itália Série B. Então eu já tô avisando. Eu vou pros gols com isso aqui, ó. Porque o Crotone é isso aqui, ó. 4x1, 1x2, é 0x1, é 1x1, é 0x2, é 2x1, é 2x2, é 0x3. É gols, tá? É gols. Mas, e o Breccia fora de casa é muito bom, ó. Fez 2, fez 2, fez 1, fez 3, fez 1, fez 3, fez 1. Então, assim, aqui é gols. Se enfrentaram em agosto do ano passado pela Copa, num jogo cheio de gols. Pela Série B, não. Isso aqui não vale mais lá, 2018 não conta. Então, assim, aqui é gols, tá? Gols em Crotone e Breccia. Gols em Crotone e Breccia. Ó, 2x12. O problema é que o Crotone arde de ruim, na minha opinião. É um time horroroso. Então, quem não quiser ir pros gols, eu diria que o empate anula, que é esse aqui, ó, que tá no home away, né? O empate anula do Breccia é uma boa opção. Então, quem confia no ataque do Crotone, porque eu confio que o Breccia vai fazer gol, tá? Eu confio que o Breccia vai fazer gol. Eu acho que esse empate anula do Breccia também é uma boa opção. O Crotone dentro de casa, né? Olha aqui. Vai e volta. Perde e ganha. Perde e ganha. Empata. Ele ganhou do Pisa e ganhou do Pordenone. Mas o Pordenone é o pior time da Série B. Se não ganhar do Pordenone, não ganha mais de ninguém. Então, não me diz nada. Depois, ele ganhou do Pisa lá em outubro de 2021. E o Breccia, o Breccia fora de casa, ele é que só perdeu do Perú já lá em outubro depois. Então, assim, aliás, é o seguinte. Eu vou de Breccia, empate anula, tá? A aposta oficial aqui do canal é Breccia, empate anula. Breccia, empate anula contra o Crotone. Bom, empate anula, acho que a galera sabe, né? Empate anula é se terminar empatado, anula a aposta. Se o Breccia ganhar, ganhamos a nossa aposta. 1,90, Peter Boro e Redding. Peter Boro é tipo o Crotone, é o tipo o Pordenone, né? O tipo o Crotone da Série B. Um dos piores times da Championship. Toma gol de tudo que é jeito, né? O problema é que o Redding não é flor que se cheire, né? E fora de caso, o Redding também sofre. Olha aqui, ó. 2x3, 1x0, 2x1, 4x0, 2x1. Em função da qualidade péssima das duas defesas, eu vou sugerir o over goals aqui, tá? 1,98 no 2,5. Vou pegar gols aqui também em Peter Boro e Redding. Mas com uma certa cautela, porque os dois times são muito ruins, mas as defesas vazam demais. E o desespero desses dois times deve fazer com que o jogo também seja aberto. Olha aqui, o Redding perdeu seis pontos da federação numa decisão administrativa e tá aqui na rabeira. E o Peter Boro tentando... Se o Peter Boro ganha essa partida em casa hoje, já passa o Redding. Então acho que é um jogo que pode trazer fortes emoções, apesar de uma qualidade duvidosa. Vamos falar de Champions. Abriu uma Heineke aqui e vamos falar de Champions. Vamos lá. O que eu acho desse jogo aqui, ó? Vocês viram o que aconteceu ontem, né? Ontem eu ia fazer, inclusive, uma dupla dos dois Anders. Mas graças a Deus, meus anjos cutucaram no ombro do Thiagão. Não é assim que a gente ganha dinheiro nessa porra. Só que em Champions o cara fica nervosinho, né? Pra fazer uma bete sempre. Acabei não fazendo. Escapei daquela goleada do City. Eu acho que os dois jogos são muito... Eu acho que Inter e Liverpool é jogo under. Fechado que nem o jogo do PSG com o Real ontem, que eu tinha certeza que seria under. Real Madrid, Carlo Ancelotti e tal. O Liverpool, eu não acho que a Inter vá se expor no jogo ou de ida pra chegar morto no segundo jogo. Eu acho que vai segurar e vai jogar na cautela pra deixar o contra-ataque ficar a seu favor no jogo da volta. É o que eu acho que a Inter vai fazer. Então, apesar de dois times bastante over quando jogam nas suas ligas locais, isso aqui é oitavas de final de Champions League. Oitavas de final de Champions League. Quartas de final. Quartas de final de Champions League. Certo? Então, não vai ser jogo louco. É primeiro jogo. É jogo de ida. Aprenda uma coisa. Jogo de ida. Quem já não sabe disso, né? Desculpa, não tô querendo dar aula pra ninguém aqui. Não é essa a intenção. Mas uma coisa assim, ó. Jogo de ida, de confronto, mata-mata, é sempre under. Tá aí o City pra provar que eu tô errado. Mas, né, vamos combinar que Manchester City com Pepe Guardiola é outra coisa, né? Não sei se o Bayern faz a mesma coisa no jogo do Salve. Então, aqui eu teria muito cuidado. A minha opinião é que não tem nada pra fazer pré-live aqui. Aqui só tem coisa pra fazer pré-live no jogo da Inter com o Liverpool quando sai um gol. Enquanto não sai um gol, pra mim o jogo é morto. Tem que ficar assistindo, esperando acontecer. Olha o PSG ontem. Bateu, bateu, bateu. E jogo over, PSG vai ganhar. E back PSG, back over, 2,5. Vai sair gol e vai isso e vai aquilo. E o Messi erra pênalti, a bola não entra. E o jogo vai, vai, vai e for achar um gol lá no finalzinho. E o jogo pode ser igual hoje aqui. Agora, se sair um gol cedo, aí sim o jogo muda. De qualquer lado. Porque se a Inter fizer o Liverpool, vai vir pra cima. E vai dar espaço. E a Inter, eu imagino que jogando em casa, vai querer aproveitar o contra-ataque. Certo? Agora, se o Liverpool faz, a mesma coisa. A Inter vai ter que reagir e vai deixar espaço pro rapidíssimo contra-ataque do Liverpool. Então, a melhor coisa é esperar sair o gol. Já no jogo do Salzburg com o Bayern, não sei o que pode acontecer. O jogo do, o time do RB é muito ajustado, é muito tal, bababá. Mas é o Bayern de Munique, né, velho? Não dá pra comparar o Bayern de Munique meio sonolento na Bundesliga, que começa o ano campeão, com o Bayern de Munique na Champions League. Não dá pra comparar. Eu sei que o RB é organizado, dedicado, disciplinado e tal. Não é bobo, bababá, bababá, bababá. Mas, porra, vamos ver. Eu não vou chutar alguma coisa aqui. Não, deixa o jogo começar. Deixa o RB se expor e ver se vai dar contra-ataque pro Bayern. Ou deixa o RB ficar na retranca e ver se vai explorar os buracos que aparecem na defesa do Bayern, porque eles têm muita confiança no ataque deles. Vamos ver o que vai acontecer. Não tem por que se atirar a querer inventar bet aqui, pelo menos na minha modesta opinião, tá? Então, os dois jogos da Champions é, espera um gol acontecer. Quando o primeiro gol acontecer, observa como é que os times vão reagir. Aí sim a gente deve ter oportunidades. Vamos falar de México agora pra terminar. Depois de a gente tomar a rede na Champions League, nós vamos pro México tentar recuperar. Essa é a nossa vida, né? Mas brincadeiras à parte, eu falei algumas semanas aqui, quando começou o torneio clausura da Liga MX, né? Que é a Liga do México, eu falei que a Liga do México no torneio clausura é outro torneio. É muito jogo over, é muito gol e tá acontecendo isso pra quem tá acompanhando, tá se dando bem. Agora a gente tem aqui o América, que, assim, não começou muito bem, mas adora gol. Olha aqui, 1x1, 0x2, 2x3, 2x3. Olha o Mazatlan, 3x0, 1x2, 4x3, 2x0. Então é gol, né? É gol. Nós temos uns gols, o mercado tá me dando uma linha de 2.25, que é uma linha bastante segura. A 2x10, ou seja, se sair dois gols eu só perco a metade, né? Pra um jogo que certamente deve apresentar gols aqui. A minha opinião é que esse jogo vai apresentar muitos gols e eu vou de 2.25 pré-live aqui. Não tem muita dúvida aqui, tá? Não tem muita dúvida. Olha os jogos aqui, ó. 2x0, 4x3, 1x2, 3x0. Isso aqui é cuidado que é amistoso. 2x3, 2x3, 2x0, 1x1, 3x1. Cara, é gols, tá? Over 2x25 pra mim é um presente do mercado. E agora vamos falar da segunda divisão do México. Faz tempo que eu não falo, mas vem trazer um joguinho do Dourados, que é um time que sempre nos trouxe alegrias. Faz tempo que eu não falo do México aqui, mas vou falar de novo. Aqui também, olha aqui, ó. O Dourados tá no meio da tabela com 9 gols feitos e tomados em 7 jogos. E o Teplatim de Morelos, 5 gols feitos e 8 tomados. Mas quando joga em casa, o Tepatitlã de Morelos, olha aqui. 3x4. Aqui, os últimos 3x1, 1x1, 1x2. O Dourados fora de casa, 1x2, 1x2, 1x1 e 2x0. Não tem porque eu não esperar pelo menos um ambas marcam aqui. Pelo menos um ambas marcam aqui. Eu quero gols e acho que aqui o ambas marcam é uma melhor pedida. O jogo tá com uma carinha de 1x1. Mas quem quiser arriscar um over 2 de .25 aqui também, não é má ideia. A odd tá muito boa. Um jogo pra gols aqui entre Tepatitlã e Dourados de Sinaloa. Também uma liga muito boa pra pegar gol no primeiro tempo. A segunda divisão do México. Diferente da primeira, na minha opinião. Primeira divisão do México é gols pro final. Segunda divisão do México, bastante gols no primeiro tempo. E aqui um jogo estranho. Olha só, olha só. Estamos falando de Pumas, Tabasco e Tapacho. Tapacho, visitante, é o líder da competição. 10 gols feitos, apenas 3 tomados. 5 jogos sem perder. O Pumas, Tabasco, em 6 jogos, ganhou 1, empatou 1 e perdeu 4. Tá aqui, ó. 6 gols feitos, 11 tomados. E aí o mercado me dá uma odd pra vitória do Pumas e Tabasco de 2. Não tô entendendo isso aqui. Não tô entendendo. Eu acho que a dupla chance... Olha aqui, não ganha de ninguém, cara. Não ganha de ninguém o Pumas e Tabasco. E o Tapacho fora de casa, olha aqui. Vem com uma sequência muito boa aqui. Em janeiro, ó. 2x0, 0x0, 2x1. A não ser que o Tapacho esteja muito fora da curva, o que não parece. Porque em janeiro do ano passado ganhou de 1x0 lá. O dupla chance pro visitante aqui tá muito bom. Olha aqui. Handicap asiático mais 0,5. Que aqui, ó. Menos 0,5 por da casa, mais 0,5 por visitante. Ou a famosa dupla chance, né? Dupla chance visitante. A uns 70 e pouco aqui. Essa é a minha aposta pra Pumas, Tabasco e Tapacho. Líder da segunda divisão chilena. Fechou? É isso por hoje. Espero que esse vídeo ajude vocês. Como sempre, façam as suas análises a partir das informações e dos insights que eu dei aqui. Tomem a sua própria decisão. Porque o dinheiro de vocês não botem a culpa em mim ou em terceiros pela sua perda ou pelo seu ganho. A culpa e o mérito é sempre teu. A responsabilidade é tua e a recompensa também vai ser tua. Um grande abraço, uma grande quarta-feira de futebol. Keep it green.